Oi gente, tudo bom? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira e já tá noite e eu decidi começar esse vlog porque eu estou indo lá no supermercado. E aí eu aproveito e mostro as comprinhas pra vocês. Hoje o dia foi super corrido por aqui, saí antes das 7 da manhã com a minha irmã, porque, como vocês podem ver aqui atrás de mim, terei outro sobrinho, gente. Sobrinho ou sobrinha. E aí eu fui hoje com ela pra fazer a ultrassom e domingo vai ter o chá revelação. E eu fiquei incumbida de saber o sexo pra revelar. Então, na verdade, eu já sei. Mas a médica de hoje deu só 70% de certeza. E aí na sexta-feira a gente vai fazer uma outra ultra com o médico aqui de Aracaju, que geralmente não erra, inclusive ele promete até o enxoval, caso ele fale o sexo errado. Enfim, por isso que eu não vim aqui pelo dia, não conversei com vocês pelo dia, nem mostrei nada. Mas vou no supermercado agora e vou mostrar algumas coisas pra vocês. Antes de sair pro supermercado, eu já deixei o almoço de amanhã pronto. Fiz arroz e fiz estrogonofe. Já deixei prontinho porque vai ser corrido. E aí, ó, gente, só mostrando, vai ser um chá super simples, só pra gente de casa mesmo, nada demais. Mas aí a gente vai fazer a revelação. Aí eu comprei esses dois pratinhos cor de rosa, porque eu já tinha esse azul aqui, que eu vou usar pra colocar o bolo. Aí comprei essas mamadeirinhas. Tava fazendo os testes aqui, porque eu comprei a bola transparente e a bola rosa e azul, né, pra decorar. Vai ser uma coisa bem simples, só comprei bola e assopro, essas coisinhas mesmo. Aí já tava separando por aqui. Já fiz também a minha lista de supermercado. Vou agora só destacar essa folha pra levar. David já chegou, então eu vou descer. 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 Chegamos no Gê Barbosa dos Jardins. E antes de vir pra cá, nós passamos pra fazer um lanchinho, mostrei pra vocês. E eu não falei nada lá, porque tava uma música muito alta. Inclusive, tá uma música bem alta aqui no Gê Barbosa também. Vou começar a fazer as compras e vou mostrando pra vocês. Vou pegar o Palmolive, três unidades desse aqui. Tá 2h15, tá 2h15, tá 2h15 a unidade. Eu vou pegar esse daqui da 3h15, que eu já usei o shampoo e condicionador e eu gostei muito. E o preço dele tá 7,49. E aí E aí E aí E aí E aí Creme de leite que não pode faltar. Creme de leite que não pode faltar. Vou pegar aqui três caixinhas. Super gosto desse ketchup aqui, ó. Que é bem baratinho, o tambaú. Ele tá por R$4,15. Vou levar um. E é de 830 gramas. 800 gramas de Nescau por R$10,90. Vou levar um. Acabei de chegar, tava organizando tudo aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês o que eu trouxe. E hoje eu trouxe macarrão. Biscoito. Eu trouxe esse aqui. Nunca mais tinha comprado desse. Eu gosto bastante. Aí fica aí pra hora do desespero do doce. Esse biscoito, David, que gosta de levar pro trabalho. Farinha láctea. Leite em pó. Laceriníssima integral. Cuscuz. Três pacotes. Um quilo de arroz. Um quilo de arroz. Aqui em casa a gente sempre usa o parvorizado. Nescau tava com preço bom. Eu mostrei lá no supermercado pra vocês. Aí, gente, tinha esse... Essa embalagem econômica do Tixan. De 5 litros por R$25,90. Aí eu nunca usei o líquido da Tixan. Eu gosto do sabão em pó. Mas eu resolvi comprar pra testar, né? Pra ver se vale a pena. Porque uma embalagem dessa vai durar super aqui em casa. Aí aqui atrás tem ketchup. Mostrei pra vocês também lá no supermercado. Azeite. Mostarda. Vindo pra cá tem a parte de feira. Aí tem cebola. Aqui é tangerina. Aqui tem macaxeira. Alface americana. Maçã. Cenoura. Batata. E tomate. Aí aqui desse lado tem a parte de higiene e limpeza. Tem o desodorante de David. Eu comprei dois detergentes. Que o daqui de casa já tá acabando praticamente. Água sanitária. Sempre compro 2 litros ou 3. Mostrei pra vocês esse creme lá, né? Que eu comprei. Creme de pentear. Aí três sabonetes. Palma Olive. Aí compramos creme dental. Essas duas opções aqui. Esse aqui é pra os dentes sensíveis. David tem sensibilidade nos dentes. Aí ele comprou esse pra testar. E esse sorriso aqui também. De frango nós trouxeramos um quilo de 2 quilos de sobrecoxa e 1 quilo de filé de peito. Algumas polpas eu coloquei aqui pra não molhar muito a mesa. É, trouxemos também esses legumes in natura congelados. É um mix aqui com vários, ó. Calabresa. É, calabresa. Calabresa, creme de leite. Eu trouxe 3 unidades. Leite condensado, uma caixinha. Alho e requeijão cremoso. Total da compra de hoje, R$ 233,05. E hoje é terça-feira, dia de Masterchef. Mas eu tô tão, tão cansada, gente. Eu acordei super cedo. Dormi mal à noite. Então eu vou arrumar essas coisas aqui, organizar. Deito sempre arrumar junto comigo. E depois eu vou dormir. Provavelmente eu só vou assistir a reprise mesmo. Eu olho na internet amanhã. Porque eu realmente tô muito cansada. E pra eu abrir mão de Masterchef é porque eu tô cansada de verdade. E eu vou ficando por aqui, gente, nesse vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se você tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Eu te convido a se inscrever se ainda não for inscrito. Não esqueçam de deixar meu like. É muito importante pra mim. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho